Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que eu completo um ano do meu canal do YouTube. E uma coisa que eu percebi muito é a minha evolução. Se vocês forem pegar o meu vídeo lá atrás, há um ano atrás, vocês vão ver a diferença de Andresa antigamente para Andresa hoje em dia. Sério, eu melhorei muito. Não tô me achando não, tá gente? Porque realmente eu melhorei muito. Porque antes eu tinha tanta vergonha assim de gravar, eu ficava pensando Nossa, o que as outras pessoas vão achar de mim? Será que eu tô falando rápido demais? Será que eu não tô olhando direto pra câmera? Eu ficava muito assim preocupada. Fora a timidez, né, de chegar no lugar pra poder gravar hoje em dia. Tô nem aí. Eu chego assim, posso gravar? Aí a pessoa fala, pode. Aí eu gravo tudo. E como eu completo um ano do canal do YouTube, eu vou retornar pra doceria onde eu gravei lá atrás, né, pra eu poder mostrar a vocês como ela está hoje em dia. O nome da doceria se chama Lugano, que ela é bem famosa aqui na Caju e também ela é bem famosa lá onde, em Gramado. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like também. Ative o sininho que toda terça-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo. Me sigam lá no Instagram. Vou colocar aqui. Enfim, bora pra mais um vídeo. E aí, estamos no qual mês? Agosto. No mês do desgosto, que ninguém gosta, mas eu adoro. Por quem? É meu aniversário. 19, gente, de agosto. Eu completo 25. É isso, parece com 25 anos. Parece muito velha. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. Galera, acabei de chegar, né, tá muito cheio. Eu tô aqui na parte de fora, que lá dentro tá muito cheio, mas aqui sempre de bicheta. Gente, agora vou mostrar a vocês o cardápio do Lugano. E cada um tem a sua comanda. E meus amigos pegaram quente. Eu experimentei, estava uma delícia. E minha amiga pegou uma coxinha catupiry. E olha só a minha taça de sorvete, que vem com morango, creme e chocolate do Lugano. E vem com essa calda de chocolate, que, meu Deus do céu, é uma delícia. E na mesma hora que você coloca no sorvete, ela fica durinha. Gente, agora bora ver. E realmente é muito bom. Olha assim. É sorvete, né? O chocolate que eu botei. Ele fica durinha, ele fica durinha, quando coloca. Bom, né, amor? Ele foi no Lugano do Duc-Mil, como é? Bom. Galerinha, ainda sobrou aqui, chocolate. Muito bom. Na hora que eu coloquei no sorvete, fica durinha, né? Aí sobrou, mas... Quando eu comi em janeiro, não tava bom, não. Agora eu sou da Sônia. 94. Peraí. Óbvio. Vale a pena, assim. 69, não. E aí, amigo, gostou? Muito bom. Gostoso, né? Nossa, muito bom. Tem muito chocolate, mas não tá enjoativo. Não tá, né? Tem o que? É mousse. Mousse, né? Mousse são, acho que três mousses e morango. Delicioso. Provado? Quanto é? 30. Acho que é 30. 32, alguma coisa assim. Salgadinho, mas vale a pena, né? Isso. Gente, vou mostrar a vocês um espaço onde vende vários tipos de chocolate. Olha, gente, também tem um copo da logomarca do Lugano, que é o Sinho. Também tem chocolate com formato de pinguim. Gente, eu sou a louca do pinguim, sério. E também tem tipo de presente que você pode presentear uma pessoa muito especial na sua vida. Agora, vamos para a parte da bebida. Ai, gente, só de olhar já dá vontade de beber, não é não? Agora, vamos para a outra parte. Ai, gente, ignora meu cabelo, que tá tão ressacado. Ai, que vergonha. Olha só, aqui tem barrinhas, né? E olha essa barrinha que eu vou pegar pro meu vovô. Vovô, te amo. E, ah, tem vários tipos de barrinhas, como também tem vários tipos de sabores. Vocês estão babando? Porque eu tô, viu? Tô aqui narrando e olhando pra vocês, tô se desejando. E olha que o Lugano nem fez parceria comigo, tá? Não teve nem perguntinha. E olha que o Lugano nem fez parceria comigo. Gente, já saí do Lugano, né? Tô aqui agora no condomínio do amigo meu. Ai, tão bonitinha. Quer dizer, tô satisfeita, né? E gostaram do cardápio lá. Assim, né? Barato, né? Mas também não é tão, assim, caro. Vale a pena. Galerinha, agora eu parei aqui na lanchonete, que é um hambúrguer. Não é hambúrguer, é aquele hambúrguer de rua, sabe? Que é mais barato, mais em conta, né? Galerinha, acabei de chegar aqui em casa, né? Eu acho que o vídeo vai ficar curtinho. Eu não queria, mas infelizmente vai ficar curtinho. Eu prometo a vocês que no próximo final de semana, que eu sempre gravo no final de semana, tá? Então, acho que vai ter mais conteúdo, sim, no próximo vídeo, que eu tô elaborando algumas coisas aí, tá? Enfim, eu tô muito feliz, consegui alcançar... Não minha meta ainda. Mas eu consegui... Como eu posso falar pra vocês? Mas eu consegui manter no canal durante um ano. Eu fico muito contente, assim, comigo mesma. Também fico muito feliz por vocês estarem me assistindo. E a cada dia que passa, o canal vai crescendo. Obrigada, Deus. Ah, gente, o que eu comi foi o hambúrguer. Só que aqui em Heracaju, não sei se no Nordeste todo, chama Podrão. Porque é aquele hambúrguer mais barato. Também tem o gourmet, né? Que é o mais caro. Eu queria saber se na cidade de vocês também se chama Podrão. Ou é o tipo de nome? Ou é só hambúrguer? Podrão de base inteira. Hã? Podrão de base inteira. Certeza? É. Vou comer com Podrão. Acho que não, é? É. Porque eu pesquisei. Enfim, um cheiro. Até a próxima.